Suponhamos que uma mãe soubesse que dois filhos seus eram inimigos mortais, intentando um tirar a vida do outro. Em tal conjuntura, não seria dever de toda boa mãe procurar encarecidamente como pacificá-los? Assim pergunta Conrado de Saxônia. Ora, Maria é mãe de Jesus e mãe dos homens. Aflige-se quando vê um pecador inimizado com Jesus e tudo faz por reconciliá-lo com seu divino filho. Do pecador só exige a benigníssima rainha que se recomende a ela e tenha o propósito de emendar-se. Enhovendo a seus pés a implorar-lhe perdão, não olha para o peso de seus pecados, mas para a intenção com que se apresenta. Se esta é boa, nem que o pobre haja cometido todos os pecados do mundo, abraça-o e, como terna mãe, não desdenha curar-lhe as chagas que na alma traz. Pois é mãe de misericórdia não só de nome, senão de fato, e em verdade tal se mostra pela ternura e pelo amor com que nos socorre. A própria Virgem Santíssima assim o revelou à Santa Brígida. Por mais culpado que seja um homem, disse-lhe, se vem a mim com sincero arrependimento, estou sempre pronta a acolhê-lo. Não considero a enormidade de suas faltas, mas tão somente as disposições do seu coração. Não recuso ungir e curar as suas feridas, porque me chamo e realmente sou mãe de misericórdia. É Maria a mãe dos pecadores que se querem converter. Como tal, não pode deixar de compadecer-se deles. Parece até que sente como próprios os males de seus pobres filhos. A Cananeia, ao pedir que o Senhor lhe livrasse a filha do demônio que a atormentava, disse-lhe, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está muito atormentada do demônio. Mateus 15, 22 Mas se a filha e não a mãe era atormentada do demônio, parece que havia de dizer, Senhor, tem piedade de minha filha. Mas não, ela disse, tem compaixão de mim e com muita razão, pois sentem as mães como próprios os sofrimentos dos filhos. Ora, do mesmo modo, disse Ricardo de São Lourenço, pede Maria a Deus quando intercede por qualquer pecador que a ela recorre. Pede-lhe que dela se compadeça. Meu Senhor, parece dizer-lhe, esta pobre alma que está em pecado é minha alma. Por isso compadecei-vos, não tanto dela como de mim, que sou sua mãe. Ó, aprovesse a Deus que todos os pecadores recorressem a esta doce mãe, porque todos certamente receberiam do Senhor o perdão. Ó, Maria, exclama admirado, com honrado de Saxônia, tu acolhes maternalmente o pecador desprezado por todo o mundo, nem o abandonas antes que o hajas reconciliado com o juiz. Quer ele dizer, enquanto o pecador perseverar no seu pecado, é aborrecido e desprezado de todos. Até as criaturas insensíveis, o fogo, o ar, a terra, quereriam castigá-lo em desafronta a honra do seu Criador ultrajado. Porém, se este pecador miserável recorrer a Maria, expulsam-o Maria? Não, se vem com a intenção de que o ajude, a fim de emendar-se, ela o acolhe com maternal afeto. Não o deixa, sem primeiro, com a sua poderosa intercessão, reconciliá-lo com Deus e o reconduzir à sua graça. No segundo livro dos Reis, 14, 5, lemos o que se deu com a sábia mulher de Tecua. Disse ela a Davi, Senhor, tinha a tua serva dois filhos. Para minha desventura, um matou o outro, e assim perdi um filho. Quero agora a justiça tirar-me o outro, que é o único que me fica. Tenho compaixão desta pobre mãe, e não permitas que eu perca ambos os filhos. Então Davi, compadecendo-se da mãe, libertou o delinquente e lhe o entregou. O mesmo parece que diz Maria quando vê a Deus irado com algum pecador que a ela recorre. Meu Deus, lhe diz, eu tinha dois filhos, Jesus e o homem. O homem matou na cruz o meu Jesus. Agora a vossa justiça quer condenar o homem. Senhor, já morreu o meu Jesus. Tende compaixão de mim. Se eu perdi um, não me façais perder também o outro filho. Certamente Deus não condena os pecadores que recorrem a Maria e por quem ela intercede, pois o próprio Deus recomendou os pecadores por filhos de Maria. O devoto Lanspergio põe as seguintes palavras nos lábios do Senhor. Eu recomendei a Maria de aceitar por filhos os pecadores. Por isso, ela é toda desvelos para que, no desempenho de sua missão, não lhe aconteça perder a nenhum dos que lhe foram entregues, principalmente quando a envotam. E assim esforça-se o quanto pode em conduzir todos eles a mim. Quem pode explicar, interroga Blosio, a bondade e misericórdia, a fidelidade e a caridade com que esta nossa mãe procura salvar-nos quando lhe pedimos que nos ajude. Prostremo-nos, pois, de São Bernardo, diante desta boa mãe. Abracemo-nos a seus sagrados pés e não a deixamos sem nos abençoar e sem nos receber por filhos seus. Nela esperarei, exclama São Boaventura, ainda que me dê a morte. E cheio de confiança desejo morrer perante uma de suas imagens. E salvo estarei. Portanto, assim devem dizer todos os pecadores que recorrem a esta piedosa mãe. Minha senhora e minha mãe, por minhas culpas mereço ser repelido e castigado por vós na proporção delas. Mas ainda que me rejeites e me tireis a vida, não perderei nunca a confiança. E se tiver a felicidade de morrer na presença de qualquer imagem vossa, recomendando-me a vossa misericórdia, espero certamente que não me ei de perder. Mas ei de louvar-vos no céu em companhia de tantos que vos serviram e morreram invocando vossa poderosa intercessão.